Um casal acabou preso pela polícia militar, olha só, é o famoso casal do crime. Juntos, a polícia acabou fechando a boca de fumo nesta quarta-feira após receber denúncias. Por isso que a gente fala sempre que é importante a denúncia, a população ligar realmente, não tem medo de denunciar. Tá aí ó, através de uma denúncia a polícia foi até o local e conseguiu fechar uma boca de fumo. E adivinha só, meu querido, um casal tomando conta da boca de fumo é o casal do crime. Roda pra mim e põe na tela do Pulsíria, vamos lá. Um casal foi preso por tráfico de drogas após a polícia militar receber denúncias de que havia uma boca de fumo na rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Cangalha. Por volta das três horas a polícia militar fazia rondas na rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Cangalha, onde havia suspeita de ter uma boca de fumo. No local, os militares acabaram encontrando um foragido da justiça. O vulgo cicatriz, ele estava na companhia da nega Rose, esposa dele. A mulher tentou fugir dos policiais e jogar um papelote com drogas e dinheiro. Os policiais conseguiram conter a mulher e recuperar o papelote, aonde tinha 3 gramas de crack e 20 reais em cédulas de dinheiro. Dentro da residência do casal, ainda foram encontrados mais 6 gramas de crack e ainda 97 reais em dinheiro. O casal recebeu voz de prisão e foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados. O vulgo cicatriz foi preso por conta do mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Já a mulher vai cumprir pena no presídio feminino por conta do tráfico de drogas, aonde ela foi autuada em flagrante pelo delegado de plantão.